E aí, sertanejados! Vocês sabem que para o sucesso de um artista acontecer, como no caso do Gustavo Lima, além do talento, também precisa de uma equipe maravilhosa. E os músicos fazem parte do show até na resenha, gente. Vejam aí esse momento hilário do show, mas antes, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós. O sol se põe de uma maneira maravilhosa, viu? É nóis. É nóis. Belas palavras. Tá vendo a palavra de um cara preparado para fumar a gatinha? Vocês não têm noção do que eu estou dormindo, não, gente. Se eu estou seguindo aqui, não me envergonhar, ela me espantou. Eu fui dormir, era 8h20 da noite. Acordei 20h para 1h. Hoje. 20h para 1h. E não comi nada. Eu tomei essas duas tequilas aqui, eu dou duas tapas para a minha cara, assim, ó. Para que eu fui beber? Sabe o que acabou o problema da bebida? Porque tudo que você bebe parece um doido. Quando você está bêbado, tudo parece um doido. Não é verdade? Quando você está no grau, vamos fazer isso? Vamos. Vamos roubar um carro? Vamos. Tudo parece uma boa ideia quando você está vivo. Mas depois da depressão, outro dia. É verdade. Mas eu vou te falar um negócio. Um conselho que eu dou para os puterqueiros aí da noite. Vamos nos preocupar com isso só na terça-feira. É verdade também. Ah, esse exploda para lá também. Os boletos não vai pagar só o ano que vem, né? Meus boletos chegam no Goiás. No Goiás eu não estou. Eu estou em alto mar. Rapaz. Quero ver me achar aqui. Será que acha? O bonde está no alto mar que o 011 me liga. Ele não acha. Uma hora da manhã. Agora que dá duas horas da tarde, bate a depressão. Imagina você acordar. Você vai para o almoço, 11 horas da manhã. Almoça. Tira aquele cochilinho, sabe? A hora que o despertador toca. Você tem que voltar para o trabalho ali, 1h30. Meio dia e meio, você tem que estar no serviço. Uma hora da manhã. Uma hora da tarde, né? É. Essa hora é a hora que você lembra da mãe, sabe? Se a gente pudesse passar essa responsabilidade para outra pessoa. Essa é a hora que você lembra assim, ó. Sua mãe falando assim, filho, estuda. Isso, entendeu? Filho, estuda. Estuda, menino. Eu entendi, estúdio. Estúdio. Estúdio.